Ele é assessor do secretário E nos assisti aí Estamos ao vivo Muito obrigado em ter atendido o nosso convite E seja bem-vindo mais uma vez Obrigado Jevaldo Me furtou o nome um pouquinho Jevaldo Jean, meu boa noite Mais uma vez obrigado Para mim é um prazer estar por aqui E poder, graças a Deus, atender esse chamado Sempre que puder, o farei Hoje nós vamos... Obrigado O dia 7 de setembro de 1822, ele é um divisor de águas da saída do Brasil do estado de colônia de Portugal, certo, para o próprio império. É no Brasil, portanto, estabelecido a partir daquele dia, melhor dizendo, a partir do dia 6 de setembro, quando Bonifácio pergunta a Dom Pedro e leva o povo para a sua praça e diz, olha, o povo quer que tu fique. E mostra a ele as vantagens de ficar e estabelecer uma colônia, de certa forma, com determinada independência, e ele diz a célebre frase que todo mundo aprende desde a segunda e a terceira série, se é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. A partir do dia 6 de setembro começam os passos para essa nova história, para essa nova fase. No dia 7, portanto, as margens do Ripiranga, o imperador dá o grito de independência e diz, olha, lutaremos até morrer. Então, aqueles que estão comigo venham, vamos para a independência ou para a morte. Aí é o professor Antônio El, sabe tudo e mais um pouco sobre todos os assuntos, ele tem ampla facilidade em dominar. Mas professor, falando agora sobre o desfile que irá acontecer no próximo fim de semana, o que traz de novo esse 7 de setembro para os anos anteriores? Primeiro dizer que o 7 de setembro é um marco da cidade de Capim Grosso, que celebra desde quando ainda é distrito. Então, nós não podíamos, de forma nenhuma, enquanto poder público, enquanto agente público, enquanto agentes da educação, deixar morrer isso que é memória. E segundo, responder a sua pergunta, o que é que tem de novo nesse 7 de setembro? Bom, nós teremos a mesma estrutura, trazendo nossos meninos e meninas, nós teremos a mesma estrutura, trazendo nossas fanfarras. Com detalhe, nós estamos aí com média de 8 fanfarras, ou 9, que partirão na avenida. Destas, 4 são de Capim Grosso, ligadas à Prefeitura, pelo Departamento de Cultura e uma ligada à ação social, e as outras das vizinhanças. Como já está se tornando um costume para nós? Estamos trazendo de novo o tiro de guerra, que prontamente atendeu ao chamado do prefeito Sivaldo, quando foi homologado. E o que é que traz de novo? O tema. A cada ano que passa, a gente procura trabalhar um tema diferenciado, Sivaldo. E neste ano, nós vamos trazer para a avenida a família como tema. Muito bem. E qual será, professor, o trajeto? Muito bem. Primeiro, ainda falando do tema, o trajeto é o mesmo. O trajeto, nós vamos iniciar na Praça da Prefeitura, vamos descer a Avenida CM, vamos fazer a rótula lá embaixo, no entorno do São Luís, por ali, e voltamos para a direção da Prefeitura. Com um detalhe, mais ou menos na altura da casa de Dona Anissa Didão, que todo mundo conhece, nós teremos o palanque das autoridades. Ali nós teremos a apresentação das fanfarras. As fanfarras se apresentarão de modo livre, com seus ensaios em suas localidades. Mais ou menos ali entre a casa de Dona Anissa e a casa do companheiro Sissi. O trajeto é esse. Falando, voltando um pouco atrás, o senhor falou num tema que traz de novidade ao tema. Como que se deu a escolha desse tema e por que trabalhar o tema família? Os temas do 7 de setembro, nesses últimos quatro anos nossos, nós temos reunido os diretores, feito uma chuva de ideias, depois, pegado essa chuva de ideias, e devolvido para as escolas para que as direções discutam com os professores. Quem produz o 7 de setembro não é a secretaria, são os diretores, a quem, por sinal, eu quero agradecer bastante, os diretores e diretoras das escolas do município, que se empenham e muito, e só nós sabemos o quanto é desgastante para fazer essas festas, os professores e professoras da nossa rede que aceitam esse desafio de trazer a escola para a avenida com os temas. Então, o tema é devolvido para a escola, para a escola discutir com os professores e a gente aprimorar. Esse ou aquele não encaixa, esse aqui está melhor, aquele não soou bem, esse aqui soa mal, aquele soa bem, até que a gente chega depois a um denominador comum, e aí o tema volta para a secretaria de educação e a equipe técnica produz, juntamente com os diretores, os passos necessários para ir para a avenida e as escolas executam. Em conversa, professor, com a professora Tânia, lá do povoado do Peixe, ela dizia que o desfile lá naquela comunidade iria acontecer no próximo dia 28. Eu pergunto ao professor, já tem data estabelecida para as demais localidades? Bem, como Pedra Caiçara sempre foi uma tradição fazer o 7 de setembro antes da cidade, só que toda a vida foi desta forma. Caiçara está realizando amanhã, a partir das 4 horas, o seu desfile. Peixe e Pedras Altas, as duas suas localidades estão entre o dia 21 e o dia 28. Então eu quero acreditar que Pedras Altas é dia 21 e que o Peixe é no dia 28. Mas os desfiles vão acontecer nas localidades. Muito legal. E no distrito e nas localidades povoadas, tem alguma novidade? Bom, cada um deles escolheu temas diferenciados. Eu me lembro muito perfeitamente que em Pedras Altas, o desfile vai trazer a formação do povo brasileiro, toda a trajetória da formação do povo brasileiro. O Peixe agora não me lembro bem, não me recordo bem se o Peixe vai seguir o nosso, que foi discutido aqui conosco, ou se ele vai em uma outra vertente. Agora não me lembro, eu vou ficar com dívida com você em relação a isso. Em relação ao nosso aqui do centro, e aí você dizia, e o tema? Por que o tema? Nós estamos num debate na educação, Gervaldo, senhores ouvintes, senhoras ouvintes, do ponto principal para a formação do cidadão, que é a participação da família, ou a participação na família. O que é que a gente tem percebido ao longo desses quatro anos na educação? Que nas escolas, a presença, a assistência dos pais não tem sido satisfatória, e que em algumas situações, em algumas situações, os pais deixam a cargo da escola toda e qualquer responsabilidade sobre a educação do filho. De modo que em algumas situações, algumas escolas, já houve situação de o pai chegar a dizer ao diretor, olha, tome conta, pois eu não aguento mais. Quando a gente então está num estágio desse, a família, enquanto organização social, está fragilizada. Nesse sentido, também vai ficar fragilizada a educação. Por quê? Porque a gente entende que a educação da moral, a educação dos bons costumes, a educação em si, ela é feita em casa, ela é parte de casa. Agora, a educação profissional, a educação intelectual, a escolarização, aí a palavra já diz por si, a escolarização, ela vai acontecer na escola. Não é a escola que vai dizer ao menino não roube, é o pai e a mãe. Não é a escola que vai dizer ao menino não bata em seu colega, é o pai e a mãe. Não é a escola que vai dizer ao menino limpe a boca depois que come, é o pai e a mãe. A escola tem a função de educar o intelectual, o profissional, o educacional, no sentido dos estudos e da intelectualidade. Repito, a família, mais ainda do que a escola, os preceitos e os valores morais. Porém, a gente entende que conjugando família e escola, o nosso resultado vai ser muito melhor. Se a gente consegue trazer a família para dentro do contexto escolar, os resultados serão muito melhores. Então, a coordenação de gestão, na pessoa da figura da professora Joelma Moraes, a quem eu quero agradecer muito, pelo esforço que tem feito, e eu acredito que é minha, que são minhas também, as palavras do professor Edicardo, se um dia ele vier por aqui, pelo esforço que tem feito em organizar os nossos gestores. A professora Iracema Lima, enquanto a coordenadora pedagógica, a pessoa que pensa o pedagógico junto com a equipe na Secretaria da Educação, por entender desta fragilidade e aceitar o desafio de projetar a família para dentro da escola. Esse desfile com um determinado tema que discutimos agora, família e escola numa relação histórica, é parte de um projeto que nós estamos encampando na Secretaria da Educação, de trazer as famílias para dentro da escola e a escola para o seio da família. É uma iniciativa muito louvável, porque o que nós vemos hoje é aquilo que o professor acabou de dizer, é a ausência dos pais na sala de aula, entrega aos filhos, e aí pensam que os professores, diretores, têm a obrigação de suplir aquilo que é de responsabilidade dos pais. Mas, abraçando o Otto Baiano, lembrando que nós estamos também no ar pela TV Capim Grosso. Grande Otto, pode sintonizar e compartilhar. Mas quem também ouve a gente lá em Jacobina é a sogra do professor Antoniel, ao qual vou passar para o mesmo a honra de dizer o nome e mandar aquele forte abraço. A minha sogra, a Dona Anice Rosa, a Helenice Rosa, a meu cunhado Adil, a minha cunhada Elisângela, meus sobrinhos queridos que estão em Jacobina, ali na Félix Tomás, escutando a gente, um beijo, um abraço. Infelizmente, nesse fim de semana, eu não vou poder estar com vocês, dada esta demanda, mas meu coração e minha mente estão com vocês, tenho certeza disso. A minha digníssima, o amor da minha vida. Dona Rosane Montenegro, também está ouvindo. Um beijo, meu bem. Fazendo me chamar, salva que é perdão. Amigo, tem horas que o homem tem que recuar. Mas, professor, voltamos ao nosso tema inicial, deixando um pouco dada a nossa descontração, porque também faz parte. Sabemos que a Secretaria de... Já foi conversado com a senhora Jandeira sobre a probabilidade da Secretaria dar uma melhorada ali na Avenida ACM para o dia do desfile, então um negócio mais agradável para aqueles que irão assistir. Sim. Agora, eu inclusive conversei com ela hoje sobre iluminação. Ao nosso ver, está tudo bem. Eu vou respeitar a opinião do professor, mas eu diria que se a Secretaria, via a Secretaria Jandeira, for fazer aquilo que é coisa pequena, mas que vai dar uma diferença enorme, a questão ali das faixas para o pedestre, que tem que ter aquela manutenção e que não está tendo. E se houver, ainda amanhã, creio que há tempo, até mesmo no domingo, antes do desfile, vai dar um tchan a mais para o desfile de 7 de setembro. É, mas nós vamos dar uma isolada. O Sargento Santana já está orientado de nós isolarmos a Avenida, até porque nós precisamos fazer isso, porque assim, no dia, no domingo, a partir do meio-dia, a partir do desfile, nada de tráfego de transporte, porque nós comprometeremos as crianças. Agora, é um debate que eu acho que é interessante deixar a minha companheira Jandeira aqui. Sim, com certeza. E trá-se isso com ela, porque não é bem, é meio alçado. Claro, claro que sim. Mas, pretende isolar as duas mãos, professor? Na verdade, sempre se usa as duas mãos da Avenida, porque, obviamente, pela direita a gente desce, pela esquerda a gente sobe, para quem está ali, vamos dizer, na Caixa Econômica Federal. Isso, olhando para o centro. Pela direita a gente desce, pela esquerda a gente sobe. Então, essas duas vias, elas são ocupadas todos os anos com o desfile. Para você ter uma ideia, nós temos, em média, mil pessoas desfilando amanhã. Em média, é isso. Nós temos as fanfarras e só das fanfarras nós vamos ter aí 600, 700 pessoas. Aí vem as crianças, vem os auxiliares, são nossos professores que vão estar contribuindo. Então, muita gente, não dá para a gente competir com o tráfico de carros. Aí não dá. As duas vias serão, sim, como sempre, ocupadas. O professor, além do tiro de guerra que vai vir, acredito que seja de Jacobina, o professor tem em mente os nomes das outras fanfarras? Trouxe as todas aqui, porque de vez em quando uma pesquinha e canja de galinha não faz mal, né? Bom, nós temos o tiro de guerra, como lhe disse que, e a gente diz assim, o tiro de guerra para a gente é uma outra conquista no 7 de setembro. Por quê? Porque quem tem acima de 35 anos ou 30 anos, se lembra bem que entre 95 e 90, perdão, 85 e 88, era uma atração para a gente guri assistir o tiro de guerra descendo na avenida e eles tinham um carneiro, era uma coisa invocada para a gente, era um espetáculo. E daí, então, depois de 88, o Gevaldo não mais se viu tiro de guerra em Capim Grosso, nos desfiles. Não porque o tiro de guerra não quisesse vir, porque quando conversamos com o tenente responsável, é porque ele disse, olha, nós nunca mais recebemos um convite. Mas as histórias e as fotografias daqui mostram que nós sempre tivemos parceria com vocês. E em 2011 a gente resgata essa, que para a gente é tradição, foi com a prefeita Lídia e continua sendo com o prefeito Civaldo. A valorização da presença do tiro de guerra é uma banda marcial diferente. O tiro de guerra, como eu dizia, já é uma confirmação. De mais, nós vamos ter, como lhe disse, quatro fanfarras locais. Nós temos hoje, pelo Departamento de Cultura, uma fanfarra na cidade, uma fanfarra no peixe, uma fanfarra em Pedras Altas e, pela ação social, uma fanfarra, uma outra fanfarra, de qual eu não me lembro agora, Minto. Uma fanfarra no peixe, uma fanfarra em Capim Grosso, uma em Caixara e uma em Pedras Altas, que pertence à ação social. Daí nós temos as fanfarras adventistas, que sempre abrilhantam o nosso trabalho aqui também. Depois nós temos convidadas a fanfarra de Valente, a fanfarra Boa e Valente, a Famurge, que é a fanfarra de Várzea da Roça, Famurva, de Várzea da Roça, e a fanfarra do Colégio Deoclassiano de Jacobina, essas três. Então nós temos aí, numa somatória geral, nós temos nove fanfarras, mas o tiro de guerra. Abraçando o professor Kel, ele que é um baluarte aí nessa área de fanfarra, um bocado de coisa, um bocado de coisa, tem levado o nome de Capim Grosso, Brasil afora. Eu pergunto ao professor se a turma do AfroSom, se foi convidada para dar aquele brilho a mais. Com perdão, só acrescentando a última fala, nós também temos a presença da fanfarra da vizinha cidade de Quixabeira. São dez fanfarras mais o tiro de guerra. Sim, segundo a informação de Denis, e por isso nós temos um palco montado não somente para as autoridades, também para elas, mas para esse recuo das fanfarras e para um fechamento, que deverá ser feito, segundo o Denis Wilson, nosso diretor de cultura, pelo grupo do AfroSom, que, por sinal, é um belíssimo, um belíssimo trabalho que vem sendo feito aí do ponto de vista de envolver escola e cultura. É de se tirar o chapéu, Kel, meu parceiro, você deve estar ouvindo por aí. Meus parabéns, que eu ainda não tive chance de dizer isso de público. Professor, quem vai, o maestro da fanfarra, não será o professor Kel, como tem acontecido nos últimos anos? Não, a fanfarra, as fanfarras de Capim Grosso, com a chegada de Denis, elas tomam outra direção. Denis, enquanto músico, ele tem um olhar muito vasto, não que o Kel não tenha, não é isso, eu quero dizer, em relação a isso. E o Kel, pelo que nos consta, ele está bastante soberbado de trabalho, com o AfroSom, com o Departamento de Cultura de São José, de onde ele é diretor. Então, na nossa fanfarra tem outros regentes, tem outras pessoas daqui da cidade. Me parece que de fora tenha um ou outro, acho que não, mas se tiver um ou outro, todos os outros são daqui da cidade. Se você já participou do Peixe do Desfile, a fanfarra do Peixe é um espetáculo à parte. Os regentes das fanfarras são meninos, rapazes daqui da cidade, contratados pela Prefeitura. Professor, seria possível resgatar aquela paixão, aquele entusiasmo, aquela turma que cresceu juntamente com o professor, com o Jean, com muito mais gente, aquela expectativa do desfile do 7 de setembro. Ainda é possível resgatar aquele mesmo entusiasmo que o Sunil teve na sua época de infância, para que essa turma que está agora ressurgindo dessa geração, possa sentir essa expectativa. E não ser apenas mais um evento, ah, tal, mais um evento que eu vou participar, porque é algo marcante, algo saboroso, algo muito bom de se fazer. E não é possível resgatar ainda esse feitiche do 7 de setembro? Zé Waldo, se é possível, eu creio que seja. Não é fácil. Por que eu lhe digo isso? Porque o Brasil, e não é de agora, ele passa uma crise de descivilização. O que é que eu quero dizer com isso? Não se respeita mais os símbolos nacionais? Se dança o hino nacional, coisa da qual eu sou extremamente contrário. Sou extremamente contrário. Se reverte, se muda a letra do hino nacional. O hino nacional é um hino solene, portanto, tem que ser mantido. Ao meu ponto de vista, o hino nacional e os símbolos nacionais são imaculados. Eu não posso, vamos dizer assim, parodiar o hino nacional. E o Brasil, ele tem perdido, ao longo de alguns anos atrás, a civilidade. O que é que eu digo isso? Não se faz continência de bandeira, não se faz continência de autoridades, não se respeitam símbolos. Quando eu vejo um cidadão queimar ou pisar uma bandeira, eu digo, olha, você está queimando e pisando o seu país. É o símbolo do seu país, é quem mostra lá na frente, quem olha a bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul e branco, pode não conhecer o Brasil, mas olha, aquilo ali é o Brasil. É o símbolo maior que identifica a tua patria, portanto, tem que ter respeito. Eu penso que é necessário se começar e se encampar uma luta incansável para esse resgate, mas não é fácil, é possível, é preciso fazer isso. Nós temos hoje um problema muito sério, e aí eu acho que a escola tem o papel, e a educação tem o papel de trazer isso de volta, nós temos hoje um problema muito sério que é a descivilização, repito. Os pais, na minha época, a minha mãe fazia todo o esforço para comprar nossas congas para poder desfilar. Hoje, tudo quem produz é a prefeitura, porque se não produz, ninguém vai no desfile. Algumas, é certo, tenho algumas exceções, como eu quero citar aqui a galera da região do Junquinho, direcionada pela diretora professora Núncia Eide, coordenada pela professora Núncia Eide, que praticamente não nos pede nada, os pais é quem prepara os seus filhos, é assim que deveria ser. Eu estou preparando o meu filho para o momento cívico. O 7 de setembro é um momento, não é só um feriado qualquer, é um momento cívico. Entende-se, portanto, que a partir dali, o país começou a ter a sua liberdade enquanto país, se estruturar enquanto nação. Eu não sei se muita gente sabia, mas a ideia de Estado, ela começa em 1822. deixa de ser Cés Maria, deixa de ser capitania hereditária, e as porções de terra ao longo do território do Brasil já começam a ser divididas como Estado. Então, é a partir do 7 de setembro de 1822 que o país toma uma nova forma. Não é qualquer feriado, senhoras e senhores, eu repito, é um feriado cívico. Em outros países, como Estados Unidos, por exemplo, as famílias se juntam com o memório e tem sempre uma bandeira aberta na frente da casa. Vamos passar amanhã, no dia 7, em Capim Grosso, e ver quantas casas tem uma bandeira do Brasil. Então, em resumo, a gente poderia dizer que nós estamos perdendo o nosso patriotismo. Sim. Muito bem, está tendo uma reunião com a equipe. O sucesso está de volta, aqui, na Contorno FM. Contorno FM Contorno FM A música que você gosta, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Muito mais sucesso. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem e te fazer amada. Amar, amar, amar você até você se amar e me amar. É que seu coração é de mal morir. É que seu coração é de mal morir. A música que você gosta, toca aqui, toca aqui. Pegue essa cabeça, mete o pé e guarda a pé. Olha só que esteja embora. Vai ter que mudar, sair dessa vida. Te quero por inteiro, não te quero dividir. Todos os estilos, para todos os gostos. Rola lá. No FN A rádio de Capim Grosso Voltamos em nosso último bloco de conversa com o professor Antônio Alves. Ele que também é... Meu amigo jornalista Eric Rios, aquele abraço. Estamos aí pela TV Capim Grosso Retrosmitindo nosso bate-papo com o professor Antônio Alves. Professor, qual será a ordem do desfile do próximo domingo? Muito bem. Como ele disse, nós vamos trazer a trajetória da família dentro do desfile. Não perdendo, obviamente, os toques históricos. Até porque, desde quando Deus cria Adão e Eva, cria para o homem o aspecto de família. Uma família é um homem e uma mulher que se une. Não precisa ter filhos para ser família. Já é família ao se unir. Ao se unir no matrimônio ou qualquer outro tipo de relação. Que o homem e uma mulher dependam até de junção, de união, já se forma uma família. Correto? E qual será, professor? A não ser se o senhor iria acrescentar, já aproveito e já lhe pergunto, o cronograma do desfile. Pronto. Então, nesse sentido, a gente quer trazer a família nessa trajetória toda até os tempos atuais e de uma forma bem diferente, bem original, diria eu. Bom, nós vamos ter algumas alas como é de costume, né? Fanfarras e alas puxando essas alas. Nós daremos duas alas puxadas pelo Colégio Tarsilha Evangelista de Andrade, que é uma ala com bandeiras, uma ala bem ensaiada, bem festiva, que está, inclusive, uma maravilha pelos ensaios que a gente tem acompanhado. E a família, a Tarsilha vai trazer a família no convivente do período colonial do Brasil. No Brasil com colônia, como era o estilo de família, como se organizava, vai estar na avenida com Tarsilha. O Colégio Edivaldo vai trazendo aí a família num período posterior. Quando Dom Pedro grita a independência 822, aí começa a função do Edivaldo, trazer a família no período imperial. Quais as mudanças que a família sofre? Qual a conjuntura de família desta época? E eu posso lhe dizer que a professora Socorro e a professora Janaí estão organizando isso com muito primor com suas equipes, não tenho dúvida disso. Aí nós vamos na sequência para a assistência social que vai trazendo, a galera da ação social vai trazendo a família no contexto de proteção. As leis e códigos e decretos que protegem e que firmam a família. A Escola Osvaldo vem trazer o foco do nosso tema do projeto, que é a escola e família. A Escola Osvaldo vai contextualizar esse projeto, o nosso projeto dentro da avenida, já nessa contemporaneidade. Escolha e família. Como está essa relação? Qual é a importância de um apoiar-se no outro e do outro apoiar-se no um? Aí vai ser com a professora Jássia e a professora Thelma, lá da Escola Osvaldo e da Escola Zumira. Depois nós teremos os valores que sustentam a família. Falávamos há pouco que nós estamos perdendo civismo. E antes também falava de que a família ensina os valores, a escola ensina os saberes. Digo esses saberes da escola. E aí a professora Loide e a Escola Francisco vêm trazendo esse contexto de valores. Eu me lembro que o teu pai e o meu pai, quando a gente não se pega o que é dos outros. Lá via, lá deixe. Assim nos ensinaram. Isso é ensinar valor. Não rouba. Isso é ensinar valor. Não xinga. Não mata. Isso é ensinar valor. E isso começa na família. Junto com a ala na Escola Francisco, a gente tem uma galera do CAPS que traz uma reflexão. Ensinar valores, mas também ensinar respeito. O CAPS vem com uma ala orientando e clamando para que a gente rompa com os preconceitos que há nas famílias, que há na sociedade. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem de que uma companhia de aviação havia barrado o menino de viajar porque tinha uma doença de pele. Um detalhe, não era uma doença contagiosa. E a criança não viajou. Esses e outros preconceitos precisam ser rompidos para que a gente consiga reestruturar a família. Continuando, nós temos agora o contexto de casamento. Como é que começa o casamento? Primeiro a gente conhece, a gente gosta, a gente paquera, a gente namora, a gente noiva, a gente casa e lá vamos de lua de mel. Não é assim? Aí como diria meu avô, desça lá ripa. Teoricamente seria assim, mas hoje está tudo em vez. Bom, então, aí nós temos as escolas Otaviano Ferreira, as escolas do Núcleo C, da professora no C, de lá no Junquinho. A escola Cândido da Vilas Boas, do nosso grande companheiro, o professor Edivan. Um abraço, querido diretor do professor Edivan. E temos a creche de alegria infantil da nossa querida professora Patrícia. Patrícia de Tiago, como eu costumo chamar. E a escola Vicente da nossa amiga Denise, trazendo esse contexto de namoro, noivado, casamento, boldas e boldas de ouro, boldas de prato, todas as boldas. Então, um desfile com um tema diferente, que inclusive encontrou um pouco de resistência a priori com o nosso povo, de coordenação, de direção, mas que depois nós fomos enxugando. Gente, se a gente quer falar da família, que a família nos aceite e venha para dentro da escola, não é só matricular o filho e levar e buscar. É matricular o filho, levar e buscar, mas também olhar a nota do filho, mas também olhar a estrutura da escola, mas também consertar uma tomada, mas também capinar como um pai quiser do espaço onde o filho está a metade do seu tempo como amigo da escola. Então, se a gente quer que a família entenda a escola desse ponto de vista, nós precisamos, então, trazer a família para o nosso processo. E alguns diretores me dão, Jevaldo, a grata notícia de que alguns pais também desfilarão. Isso é muito bom. Para alguns será momento épico, coisa que não tiveram na infância, adolescência, juventude, vão ter agora. Isso é muito bom. Bela iniciativa aí, por parte da organização desse desfile, 7 de setembro. Professor, só para finalizar, o horário do desfile está previsto para que horas? Bem, o desfile vai ter dois grandes momentos. Um primeiro momento, que é a descida das duas bandas adventistas e os desbravadores. Porque os desbravadores, eles são por si um desfile à parte. Já parou para observar a beleza da organização daqueles meninos? São bem organizados, diga-se de passagem. Então, eles irão anteceder, em uma hora aproximadamente, a saída do desfile e logo em seguida nós teremos desfile. O que significa? Significa que, às três horas, nós já queremos estar com os desbravadores desfilando na avenida e retornando. Para as quatro horas, no ponto estourado, nós estamos partindo com os nossos meninos oficialmente o desfile do município. Como disse, ali na altura, mais ou menos, da loja do amigo Vicente, próximo à casa de Dona Anícia, a mãe do amigo Paulinho, nós vamos estar com o palanque das autoridades, mas o nosso desfile terá um recuo. E logo depois do desfile, desce o tiro de guerra, mas quando o tiro de guerra desce, nós já vamos ter as bandas das cidades vizinhas e as nossas bandas fazendo apresentação de aproximadamente cinco, dez minutos, cada banda dessa aí, certo? Eu acho que cinco minutos foi o que se estabeleceu. Eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga que está nos escutando aí do outro lado do rádio, venha, participe nesse dia cívico, traga seu filho, mesmo que ele não vá para desfilar, que seja da escola pública, que seja da escola privada, venha, participe, é um momento cívico, é um momento de festa, é um momento nosso. Nós precisamos resgatar esta consciência de cidadania e civilidade. Cidadania do ponto de vista da participação. E civilidade do ponto de vista de eu contribuir com a festa de independência do meu país. Talvez não seja do ponto de vista da estrutura política do país, da estrutura social do país, a independência que nós quiséssemos. Mas a independência que nós conquistamos e que nos tornou a federação que nós somos hoje. Se não fosse aquele grito, embora também a gente sabe, os historiadores que me ouvem agora sabem e podem reafirmar isso em suas salas de aula, que houve uma série de revoluções, uma série de pessoas tiveram vidas ceifadas, uma série de pessoas tiveram vidas perseguidas, mas nós chegamos a uma independência. E nós então precisamos valorizar e agarrar com todas as unhas e dentes essa independência que temos. E aí conversamos com o professor Valves, ele que também é assessor do secretário de educação, professor Ed Carlos, a quem nós abraçamos carinhosamente. Antônio, é o nosso muito obrigado mais uma vez em ter atendido o nosso convite. Já fica o espaço para outros que com certeza virão. e convidamos também a você, mãe, pai, reforçamos o pedido do professor para o dia 7 de setembro. Vão assistir ao desfile que com certeza vai ser bonito, vai ser lindo e tenho certeza que você também vai gostar, possivelmente. Só ressaltando que também estamos no ar pela TV Capim Grosso. Um abraço alto. Professor, o momento é seu para fazer as suas considerações finais. Meu muito obrigado a você, Gervaldo, ao amigo Jean, que está ali se preparando para uma reunião com os companheiros dele aqui da rádio, a Rádio Contorno FM, que é, ao longo da sua história, tem sido dado prova disso, de que é amiga, é parceira da comunidade. Nosso muito obrigado pelo convite. Dizer aos filhos mais uma vez, vá à escola de seus filhos com mais frequência. Participe, pergunte, opine, apoie, ajude. Se a gente tem uma lixeira quebrada e sabe apertar o parafuso, não precisa ficar esperando a prefeitura para apertar um parafuso. Eu mesmo aperto o parafuso. Se eu tenho uma tomada, pai, eu mesmo boto uma tomada. É para o bem-estar do meu filho que eu estou fazendo a ação cidadã de pai da escola. Meu abraço a todos. Muito boa noite. Durmam na paz do senhor. E nos encontraremos no domingo, na Avenida. Vocês também, companheiros da rádio, são convidados. Muito obrigado. Pronto, estaremos lá assistindo esse desfile. Aí, conversamos com o professor Antoniel. E agora vamos devolver aqui para o Jean, o produtor de áudio, que estava aqui me tesourando com um sinal que é muito maluco. Eu não entendi zorra nenhuma. Mas só avisando que também está tendo uma reunião. E daqui a pouco ele vai participar. Onde vai acontecer, possivelmente vai confirmar comigo no próximo sábado, o lançamento da história de Capim Grosso aí, sendo contada de maneira bem bacana. A turma aí, jogadora aí, o Edson, o Duvailto e o Roginho e o Cabeludo Atrapalhado aí. Estão preparando um documentário para contar a história de Capim Grosso. Plantão Saúde